Fala família, tranquilidade mano, hoje eu tô trazendo um vídeo com a minha cima 507, 100% original moleque Isso é pra provar que não é a arma que faz o jogo e sim o jogador mano Destruir dentro da Opsfield no CQB dentro de São Paulo E vou falar pra vocês, tô trazendo o game na íntegra, como vocês queriam Sem aquele som de fundo, com comunicação normal e muita progressão Se liga no que eu fiz dentro desse CQB Então larga o dedão no like e se inscreve no canal e vambora moleque Boa Quer pegar mais uma casinha pra frente? Tem aí Fê, no jato Tem que ficar esperto com o jato, tá? Sem contato no jato, não tô vendo não Não entra não, não entra não Nessa hora eu vi que a galera tava trocando só de longe, toda escondida E eu percebi também que a delegacia não tinha inimigo Vou colar ali com os caras e vou abrir caminho pra eles Pra não ficar esse jogo travado aí de ficar atirando de longe, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, papai Aonde tá? Tem contato aí, irmão? Não A delegacia é nossa? É A delegacia é nossa, viu? Vamos pegar lá então Senão os cara não avança, tio Como que tá aí o reto? Faz a reta aí Não, vai lá, pode ir Faz só play Eu até parei o vídeo pra falar Agora vai começar o quebra-pau, moleque Tá aí, tá aí, tá lá Tchau Tchau Eu consegui desfazer todo o sistema de segurança dos caras. Valeu, pai. Jogão. Vamos vermelho. Ranger, Ranger. Já passou comigo. Fiz a limpa. Já passou comigo pra filmar ele? É. Ih, peguei vermelho. Mal, velho. Mano, de onde que esse moleque surgiu, velho? Ranger saindo, Ranger saindo. Ranger saindo. Não, é só tomar tiro, fica ligeiro o cara aí. Já passou. Peguei mais um, peguei, 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 dropei, dropei Vem aqui na esquerda? Vai que eu to fazendo a guarda, vai que eu to fazendo, aqui você não vai tomar não Tá limpo? Cobre o outro lado que eu to nesse aqui E aí E aí E aí E aí E aí Contato 1 Tá lá fora, tá lá fora Mano, você tem que abrir o jato aí, você tem que abrir o jato aí Segura essa porta esquerda, avança no jato, pode avançar Presta atenção, você tem que pegar aquela posição pra eu conseguir passar, isso Vai lá, vai lá Ih, fodeu, agora fodeu Agora me matou Te vinguei, cara Te vinguei Vai lá Entra pelo melo, entra Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem aqui Pera aí, segura a posição Tem aí Não Tem que tá aí, não fica aí parado não Isso Vamos embora Verde, 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 atrás do campo Correu, correu, correu Correu Correu, correu Tem aqui ó, na direita Segura aí Segura aí Boa, boa Consegue abrir a esquerda aí? Baixa Só pra ver Só pra ver como que tá Boa Isso aí Tô vendo Tomou? Tá lá no fundo da porta, gruda ele Segura ele aí, pai Valeu Valeu, mano Jogão